ai 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 isso aí galera então pra variar tiagão da z1000 fugiu não adianta né tiagão é só você saber que eu tô na parada você some é aprovado não tá tá muito bom só que meu capacete entra muito vento cara tá fazendo barulho eu vou embutir ele na espuma vou dar um jeito aqui de embutir ele para parar que tá me incomodando a última vez que eu gravei eu coloquei meu aqui ó e ficou bom como é que é esse aqui ele falou que tem um outro que é só o adaptador que tem um cara eu acho que cara é quando compra esse esse quadradinho aqui é o microfone eu acho que foi 160 reais é agora este microfone aqui foi cento e cacetado acho que 180 igual o meu esse microfone eu botei aqui ó pegou menos vento capacete fechado o meu em cima pega mais vento que entra esse capacete por ser articulado ele não veda cara esse aqui veda totalmente é porque eu perdi o coisinha aqui debaixo né na queixeira aqui eu perdi eu quero ver se vai dar que eu vou ter que usar com a massa não dá pô é maior e ele é encaixado eu vou usar com a massa tá vendo esse capacete queirado não é o prêmio a eu vou ter que colocar por dentro da massa mas por que que você tem que usar com isso você quer usar o meu também cara a não é é é não comprar o outro vou trocar a moto comprar um capacete tem razão aquele capacete lindo ali com aquele do vale 11 oficial lá aqui cadê cadê o do vale 11 oficial no capacete cadê o anexilo aqui ó você pegou o troço do que eu vou botar amanhã pô eu quero o meu dinheiro da comissão aí aqui ó aqui tem você sabe por que que é esse aqui é que todo mundo o da canela tem tudo aqui ó galera vamos deixa eu deixa aí um amigo aí vamos fazer um vídeo junto aquele dia eu falei valeu não tava com você eu tava com você tá a mochila eu aproveita aí ó último dia da da inês é é é tá bom tá bom tá aqui você viu a lâmpada nova Opa, opa Tá com a Philips, a lâmpada ou o olho embaixo? Não, a lâmpada Você botou a Philips? A Philips, a Extreme Vision O que você botou? Extreme Vision É isso mesmo, agora a minha Só que a minha é de carro, no caso É a mesma Aí não vende as duas, eu paguei 220 mais ou menos Paguei 110 Na época Na época Tinha acabado e não saído Ah é, não, não tem jeito não Aí eu Tá por dentro, eu coloquei já aqui, tá vendo? Aí eu vi que o vento é pra Não entra dentro Ah, então tá Eu tenho que comprar outro cabate Dá pau na Z1000 Põe Ah é Até O que é isso? Ah, eles foram pra lá E eu achando que eles vinham pra cá Eita Fecharam o capacete, né, galera? Tá filmando Tá gravando o áudio Tá gravando o áudio Tá gravando o áudio Tá gravando o áudio É isso aí Tá bom, galera Finalizando, então, aí, mais um videozinho Valeu Obrigado aí pela audiência no canal Até o próximo video Tá gravando o áudio E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.